E aí galera, aqui é o Carlos e essa é a quinta aula de RGFS. Bom, a gente já chegou num ponto bem interessante e essa vai ser a nossa última aula de teoria. Na próxima a gente já vai começar fazendo scripts. Então vamos começar. A princípio, aliás, primeiro eu vou falar pra vocês de parâmetros. Suponha a seguinte situação, você quer chamar um método, mas você precisa dizer pra esse método alguma coisa. Como é que você faz isso? Bom, pra isso a gente usa os parâmetros. A gente vai vir aqui no class GameShareBase. Eu vou vir aqui embaixo. Deixa eu só achar aqui pra vocês. MoveTo. Vocês estão vendo esses parênteses aqui do lado do def? Opa! Esses parênteses aqui com o x e com o y. Isso daqui são parâmetros. MoveTo significa mover para. Mas mover para onde? Você precisa dizer para onde vai mover. Então a gente põe esse x e y entre os parâmetros. São duas variáveis locais. Aí você pode ver aqui. Arroba x é igual a x. Esse é a operação de resto. O x dividido pelo tamanho do mapa. E vai ser igual ao resto disso daqui. É meio confuso, mas só pra vocês verem que essas variáveis aqui são usadas. Então a gente vai vir aqui, vamos abrir o nosso estudo de classes lá. Vamos definir uma classe aqui. Class Calculadora Vamos dar um end aqui. Vamos colocar aqui. Def Adicionar 1 Aliás, vamos pôr assim. Def somar A gente vai mandar então um método. Vamos colocar aqui. Na variável calc Igual Calculadora Ponto mil A gente vai querer usar então o calc Ponto somar Como é que a gente vai... Mas o que a gente vai somar? A gente quer somar dois números, não quer? Então vamos fazer assim. Vamos pôr aqui. Vale um Igual a 10 E vale dois Igual a 20 29 Suponha que a gente queira somar esses números por meio de um método. É meio idiota, mas é só pra fim de entendimento. Então a gente vem aqui. Coloca nossos parênteses pra formar seus parâmetros. Então a gente vem e vamos colocar aqui. Num 1 Num 2 O primeiro número e o segundo número. Parâmetros você pode encher. Você pode colocar 1 Você pode colocar infinitos parâmetros se você quiser aqui. Tuxado e parâmetros ali que vai estar tudo legal. E vamos pôr aqui num 2. Então daí a gente vem aqui. E vamos usar um outro comando chamado return. O que que é return? O return ele literalmente vai retornar um valor Pro que você chamou o método. A gente pôr assim ó. Pode pôr resultado Igual a calc.somar Var 1 E var 2 Então Suponha Cada soma tem um resultado. Não tem. Então a gente quer retornar esse resultado. Então a gente vai pôr aqui Return Vamos pôr aqui R de resultado. Então qual vai ser o nosso resultado? R vai ser igual a Num 1 Mais Num 2 Isso daqui vocês até devem estar acostumado porque é matemática básica. E daí ele chega aqui e ele diz assim ó. Retorne o R Pra onde isso daqui foi chamado. Ou seja Isso daqui Vai ser uma expressão Que vai resultar O R E o que que é o R Vai ser a soma desses dois valores. Não é uma coisa muito útil esse método que a gente está fazendo aqui. Mas é pra vocês entenderem como é que faz. Eu sugiro que vocês façam bastante testes. Como é que funciona esse return e os parâmetros. Nem que seja teste assim tipo Deve teste Parâmetros Parâmetros Daí a gente dá um end E põe aqui Return Parâmetros Aí a gente vem aqui embaixo Vamos colocar. A gente já abriu um objeto da calculadora em calc. A gente pode colocar aqui Print. Vamos printar nosso resultado. E vamos colocar um print ou um p Calc.teste Olá E vocês vão ver aqui A gente vai dar um ok Salve as alterações E a gente vai ver que resulta em 39 E um bonito olá ali Esse olá Foi exatamente o que a gente fez aqui ó A gente executou o método teste O teste com o parâmetro olá Daí ele chegou Salvou o olá Nessa variável parâmetro E então retornou o parâmetro E aqui no print resultado A gente igualou o resultado Ao que foi retornado pelo método somar E o que que é o método somar? Ele pega os dois parâmetros Soma E retorna É bastante simples esses conceitos E eu vou falar sobre mais uma coisa Mas suponha que o cara não queira fornecer um parâmetro Mas precise fornecer um parâmetro Bom, daí ia dar erro Mas tem um jeito de você fazer assim Por exemplo Vou colocar aqui o teste E suponha que o cara chame assim ó Deixa eu só falar aqui Fazer de novo aqui Tipo objeto de Objeto Calculadora Ponto Meio E vamos colocar aqui objeto Vou colocar aqui print Ah, eu vou colocar assim Objeto ponto Fecha Ao invés de retornar Vamos pôr o print direto aqui Print parâmetro Mas o cara não forneceu um parâmetro O que que a gente faz agora? Daí a gente vem aqui E coloca um parâmetro padrão O que que seria o parâmetro padrão? Se o cara não fornecia nada Vai ser aquilo Então a gente pode colocar aqui Ah, o cara Não deu Parâmetro É Tenho certeza que vocês escrevem corretamente as coisas, tá? E Então a gente vai fazer Dois testes A gente vai fazer o teste Com o parâmetro Que é o primeiro aqui Vamos pôr o Test com o parâmetro E o segundo A gente vai deixar em branco E o terceiro A gente vai dar os parâmetros Só que vai deixar em branco Só pra vocês verem o que acontece Então Ah, vamos testar o primeiro aqui Teste com o parâmetro É... Tá errado escrito, né? O cara não deu o parâmetro O cara não deu o parâmetro Ou seja O primeiro aqui foi o teste com parâmetro O segundo aqui foi sem parâmetro E o terceiro também foi sem parâmetro Bom, esse é um básico aqui sobre parâmetros Agora a gente vai entrar em outro assunto bem legal Chamado herança Pra que que vai servir a herança? Herança serve assim Quando você tem uma classe Que é uma base E você quer receber tudo que tem essa classe Por exemplo Pra não escrever tudo de novo A Charter Base serve de base Pra os eventos Pros veículos Pro jogador Pros seguidores Que ficam seguindo o jogador, né? E tudo mais A gente vem aqui Tá aqui escrito Game Charter Base Se a gente vem aqui no Game Charter Tá lá Aliás Game Charter É filha Isso daqui indica É filha de Game Charter Base Se a gente vem aqui no Game Player Game Player É filha de Game Charter O que que significa? Game Player vai ter Tudo aqui dentro Já definido Automaticamente Que o Game Charter tem E o Game Charter Vai ter tudo que tem Que o Charter Base tem Já definido automaticamente Aqui dentro Então Só lembrando assim Vamos dar um exemplo Mais Normal Por exemplo Vamos definir aqui Class Ser vivo Ent De uma maneira mais lógica Assim Vamos definir uma função Aqui Des Respirar Todo ser vivo respira De algum jeito Sendo Enfim Não vou entrar em questões biológicas Mas ele respira E eu vou colocar aqui Animal Do reino animal Os animais Uma característica dos animais Ah não me vem nenhuma aqui Exclusiva a cabeça Mas o próprio ateu Animal Ele vai ser filho de ser vivo Ou seja É como se você pensassem O animal é obrigatoriamente um ser vivo Se a gente fazer assim Class Cavalo É filha De animal Ou seja O cavalo Ele vai ser Um animal E um ser vivo ao mesmo tempo É uma maneira meio complicada De pensar no começo Mas depois vai fazer sentido Você vai Dar todas as coisas Se a gente definir aqui Por exemplo Respirar Vamos colocar aqui Um print Meio babaca Aqui Tipo Respirando E pronto E A gente vai criar Uma classe cavalo Vamos colocar aqui Nosso cavalo Igual Cavalo.new E vamos por aqui Cavalo.respirar Só pra vocês verem O que acontece A gente dá um ok Aqui E Respirando Que o cavalo Tá respirando Mas por que ele tá respirando Não tem nenhum método Chamado respirar aqui Mas tem aqui em cima O cavalo é filho de animal O animal é filho de ser vivo E ser vivo Tem esse método respirar Mas Supondo que a gente queira Respirar De uma forma diferente Mas a gente ainda Quer respirar Da forma que ele respira Lá antes Então vamos fazer assim Desse nível Respirar Vai dar um end aqui E vamos pintar Print Cavalo Respirando Então Vocês viram A gente reescreveu O método Então a gente vem Dar um ok Aqui E pá Tá aqui o método Rescrito Cavalo respirando Mas supondo que a gente Queira usar o método Lá de cima Só que mesmo reescrevendo Como é que a gente faz isso Daí a gente usa Uma função especial Chamada Super O que que é o super Ele pega E fala assim A gente tá aqui Na classe Cavalo A gente tem o método Respirar Aqui tranquilo Mas esse método Aqui não é tão legal Quanto o de antes Então a gente vai Executar o de antes Também Como é que a gente Executa o de antes Também A gente chama super Se a gente tiver um Opa Se a gente tiver um método Chamado aqui Um que Por exemplo E se a gente quiser Usar a função do que No cavalo aqui Se a gente usa aqui Def Que Vamos colocar aqui Um print Qualquer coisa aqui E super Ent O que ele vai estar fazendo Quando você chama que Ele vai pegar aqui O print E depois Vai pegar super Daí super Ele vai vir aqui Em cima Vai procurar Que esse aqui Tem o método Que Se não tem aqui O método Que Ele vai vir nessa Daqui E procurar O método Que Aí como tem Ele vai executar Esse método Que Só pra vocês Verem como Funciona A gente vai Por isso Respirando Aqui Com letra Minústula E colocar Um espaço Na frente Aí Bom Vou tirar Essa classe Civil Aqui Vou pôr no animal Direto E vou tirar Aqui Senão vai dar Um erro Então Eu vou vir aqui E colocar O super Só que o super Eu vou pôr Depois O primeiro Print Eu vou pôr Cavalo E o segundo Vai ser O super Então Como vocês Podem ver Aqui Eu vou criar Um nobilhete Chamado Da classe Cavalo E vou mandar Ele respirar Então Eu vim aqui Vai executar Assim Respirar Vem aqui Pá Vai printar Cavalo na tela E daí Ele vai executar O super Ele vai vir aqui Na classe animal Que é essa daqui De cima E procurar Respirar Ele vai achar Assim E vai printar Vamos dar um ok Aqui E pá Cavalo Respirando Ou seja Executou aqui Executou aqui Perfeitamente Bom Deixa eu ver Quanto tempo Eu tenho aqui Ô caramba Nossa Três minutos De aula Bom Espero que vocês Tenham entendido Pratique Bastante Esse negócio Do super De passar parâmetro Você pode usar Parâmetro no super Tipo se eu passar um parâmetro X aqui E passar Qualquer coisa Aqui no super Também vai funcionar Super é como se você Chamasse método Só que Chamar o método Da classe de cima Então pratiquem bastante Essa é a quinta aula E na próxima aula A gente vai fazer um script Então é isso aí galera Espero que tenha Feito sentido agora E até a próxima Tchau